ae gurizada tudo certo estou fazendo aqui tá pra fazer uma viagem e eu sempre faço os preparativos e tal desmontei a moto fiz um reaperto fiz umas lubrificações lavei e agora estou fazendo um teste pra ver quanto exatamente a reserva da teneret 250 tem enchendo a segunda garrafa de 2 litros e tem mais uma ali pra caso seja mais de 4 litros e pelo que eu vi sim é mais de 4 litros então estou aguardando eu comprei uma mangueirinha meio fina demais e aí a gasolina passa muito devagar mas estamos aguardando vamos ver o que vai dar isso aqui né vamos segurando aí que logo eu trago o resultado beleza uma lavada na moto nada muito profundo quer dizer na verdade desmontei toda ela tirei todas as crenagens apertei passei limpa contatos em tudo que é contato que eu alcancei né e agora estou fazendo um teste da reserva pra ver quanto suporta de fato a reserva da teneret 250 beleza aí gurizada aqui já foi mais 2 litros esse aqui passou um pouquinho de 2 litros e ainda tem gasolina no na mangueira pegar a terceira garrafa aqui pra ver lembrando que eu já andei cerca de 30 km logo eu já gastei 1 litro né na reserva aí gurizada cheguei a constatação então que temos 6 litros de reserva na teneret 250 fazendo a medição aqui drenando a reserva dela sendo que eu tinha andado 15 km e ficou um pouco de gasolina ainda dentro do do tanque tá cerca de meio litro e eu consegui remover 5 litros tirando a cerca de meio litro que eu havia andado e mais um meio litro ficou no tanque dando um total de 6 litros de reserva chegamos então à conclusão de 6 litros qualquer dúvida aí tiver qualquer sugestão deixa comentário aí que eu que eu vou responder mas é isso aí 6 litros de reserva no tanque da teneret beleza valeu não